É, mano, cê é louco, mano. Hoje eu acordei no meio da madrugada, rapaziada, bagulho chovendo, mas chovendo com força, mano. Eu falei, meu Deus do céu, se eu faltar amanhã, começar a chuva, é continuar, né, mano. Mas, ainda bem que hoje acordei aqui. Céuzinho tá como, filho? Limpo, pai. Porém, tá limpo, né? Se você olhar pra cima, tá limpo, mas olha a neblina que tá, mano. Olha aquilo ali, velho, hein. O bagulho tá milhão, parço, olha aí. Você não consegue nem ver. Antes dava pra você ver um navio que ficava lá no fundo, que é das forças armadas, tá ligado? Você via melhor aquela ilha ali, ó. Agora você não vê nada, filho. Também tá um friozinho meio xarope, né, mano? Olha isso aqui. Nossa, falando isso, eu tenho que... Nossa, mano, eu tenho muita coisa pra resolver, rapaziada. O bagulho tá muito louco pra mim. Eu tenho que ir lá na casa do condomínio pra buscar o meu jet ski, velho. Caraca, bagulho tá um milhão mesmo. Bom, enfim, mano, vamos levar o R36 lá pra ofici... Pra ofici... Não, não, não. É pra loja. Porque eu vou pegar o lancerzão e hoje eu vou trocar a cor do lancer, tá ligado? Vou deixar o lancerzão bala, filho. Esse aqui é o famoso pau no dias, rapaz. Aqui ele não aguenta não, meu irmão. Eu tenho até dar um jeito de emplacar esse carro aqui. Sei lá o que eu tenho que fazer, né, mano? Como isso daqui deve ser um protótipo, sei lá que negócio que é esse daqui. Então, se a polícia parar... Onde eu tomei mó susto, mano, achando que era a polícia, tá ligado? Tá maluco, pai. Aí, ó. Esquece, filho. Ó o bagulhão brabo. Deixa eu dar partida aqui nele. Aí, deixa eu dar partida aqui, criança. Toma, filho. Ó o brabo, ó. Que isso? Que legal, mano. Deixa eu ir aqui pra frente. Que cara, filha da... Ó, mano. Que cara lixo, parça. Quem que é esse maluco? Ô, calma aí, pai. Peraí, peraí, peraí. Tá maluco, rapaz? Tu vem aqui pra derrubar sem querer. Tá maluco, rapaz? Ai, filha da... Calma aí, João. Peraí. Ai, 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 maluco. Mano, se tu estragou minha moto, tu vai morrer... Vai aqui, ó. O que que é isso aqui? O que? Vai aqui, tu riscada aqui, a lateral dela aqui, rapaz. Não, é de fábrica, parça. Tá louco? Que de fábrica aqui, ô, seu vagabundo? Ai, ai, nas costas. Ai, que filha da mãe, velho. Ai, mano. Esquece tudo na lateral dela, velho. Ah, isso aí só puli, velho. Então pula essa miséria. Vamos ver, então. Olha lá, pega o... Puli agora, eu não consigo. Que desgramado. Tu tá parecendo um chimpinho, rapaz. Puxa, parça. Calma, João. Tô mandando papo reto aí. Se eu pulir o bagulho e o bagulho não sair, aí você vai ver, rapaz. Ah, você vai fazer o quê? Ah, você vai ver, então. Paga pra ver pra você ver. Você vai fazer o quê? Paga pra ver se eu... Amanhã você nem acorda, rapaz. Ah, se liga, João. Ah, tô chapando. Dá licença aí, meu irmão. Puxa, é pra onde? Pra eu tirar a moto, rapaz. Ah, quer uma carreta, é? Tá, tá, mano. Moral, parça. Tá vendo? Tá vendo? Aí eu bato nos cadastros. Ah, chapaco, você maltrata ele demais, que não sei o quê. Olha a merda que ele fez aí, meu irmão. Olha ali, ó. Riscou tudo na lateral da braba, velho. A única do Cidade de Chupingoles. Olha aqui, mano. Merda, parça. Como é que sai esse bagulho aqui, mano? Parece que é superficial, eu acho. Vou passar um paninho e fazer um polimentinho ali. Vamos ver se sai. Que cara, filha da mãe, velho. O que você quer, ô tonto? Oxe, vem aqui. Deixa eu dar bom dia pro parceiro, ver se quiser fazer o último. Ah, bom dia, bom dia. Bom dia na cadeia, rapaz. Bom dia pra estragar meu bagulho. Eu vou lá derrubar os seus bagulho, hein? Essa moto aí não tem nem pézinho, parça. Aí agora a culpa é minha. Não tem pézinho. A moto tá parada aqui e tá flutuando, né? Ah, é só se for. E essa caminhonete fake news aí? O tamanhozinho esse 4x4 aqui? Minúsculo. A gente tá morrendo, velho. Tô zoando, tô doente, mano. O que você quer? Essa caminhonete fake news, esse 4x4 minúsculo aqui na lateral, parece que tá vindo aqui no Santo Antônio. Tô montando pra um policial aí, tá ligado? Ué, então já arranca esse 4x4. Tá na posição errada essa melda aí. Não, tá torto, mas isso aí já veio com ela, né? Mas se liga, ó. Que da hora que eu coloquei nela. O que tem nela aí? Tá, pô, esse cara tá meio... Meu Deus do céu. Você não fez isso não, né, velho? Ué, o cara que pediu, né, parça? Manda botar... Meu Deus do céu. ...giroflex. A polícia... Olha ali em cima do som ali, ó. Vou ligar o... O... Giroflexinho pra você ver, ó. Meu Deus do céu. Polícia brotar, vai tomar, hein? Não. É o policial que se resolveu com a polícia. Entendi. Só terminar as caixas de roda aqui de trás e já era. Pode ir, pai. Eu vou dar um pulo lá na... Na... Na loja lá, meu irmão. Vou deixar... Você? É, vou deixar o R36 lá e vou buscar o lance que hoje vou trocar a cor dele. Porimpa! Vou ver se vai aparecer lá mais tarde, viu? É, não se vai aparecer lá mais tarde, velho. Trata de vender muito carro hoje, viu, funcionário? Vendeu, não tá mandando torelha, ô vagabundo. Bom, enfim, mano. A gente pegou o R36 aqui e vou meter marcha, né, mano? Nossa, eu vi ele saindo com o somzão ali. Me deu até vontade de sair com a Savelinha pra tocar um som, né? Mas a Savelinha tá lá na loja também, né, mano? Tô deixando todos os carros lá, rapaziada. Tô começando a ficar apenas com a minha ZX25R aí, tá ligado? Tá ali na garagem. E mais um carro. Eu não vou ficar deixando aquele monte de carro aqui não, que, mano, pelo amor de Deus, o povo só cresce os olhos, tá ligado, né, mano? Ó. Vamos lá, então vamos guardar esse R36 lá na loja, né, pra poder chamar a atenção do público. Mas por enquanto a gente vai deixar a capa em cima, né, mano? E vou pegar o lancerzão que nós já vamos descer lá pra oficina pra gente dar um trato na pintura dele. Vamos jogar um plotterzão brabo, tá ligado? Vai ficar bala demais. Olha isso aqui, mano. Cê é louco, ó. Ó, em primeira marcha, ó. Nossa, que pouco que o bagulho vai dar no motorzinho original, mano, ó. Entra aqui, ó. Ó. O bagulho anda demais, velho. Cê é louco. Por isso que eu quero pau no Dias, mano. Ó, e o freio dele? Ó, esse aqui. O freio dele é muito bom, rapaziada. Cê, mano, esse carro é muito cabuloso, velho. Dá pra assustar os outros, né, mano? Achando que o bagulho não vai frear, mas não é que você pisa, o bagulho freia, fio. Cê é louco. Ó, ó. Freia. Olha isso aqui. Ó o bagulho brecando, ó. Cê é louco. O bagulho breia aqui em cima, parça. Ai, mano, aí sim, mano. Deixei o brabo lá dentro. Bem onde tava o charger, né, mano? Ali, ó. Deixei o charger ali, ó. Lá dentro, lá. O brabo lá dentro, ó. Cê é louco, fio. O povo de longe vai ficar meio suspeitando, mas brabo, ó. O chargerzão nosso dá pau no Dias tá aqui também, né, mano? Tem que arrumar o motorzinho dele. E o nosso lancerzão já deixou aqui, hein? Oba. Outro nosso lancerzão já deixou aqui fora, mano. Esse carro aqui é bonito, hein, rapaziada? Agora vocês vão ver... Ixi, vai chover de tarde. Fecha a porta do fundo direito, mano. É que cara lixo, gente, tem que falar com os outros, mano. Demiti ele, mano. Vou fechar a parceria mais com esses Zé Ruela, não. Cê acha pra caramba, parça. Mas, enfim, se liga só, rapaziada. O nosso evozão cabuloso, né, filho? Naquele modelão, esse aqui. Mano, ficou muito louco essas rodas. O que vocês acharam? Eu curti demais. Só falta a gente jogar uma cor nele pra ficar brabo, né, mano? Tá maluco, filho? Cê é doido. Bom, enfim. Amentei marcha lá, né, velho? Tá no brabo aqui. Aí. Aí, tio. Sem contar que o ronco dele é cabuloso, né, rapaziada? E tem os pops de the bang, né? Tá primeirinho aqui, mano. Vamos lá pra oficina, então. Vamos dar um talentinho. Com a corzona braba. E aí, a gente vai dar uma volta também, que eu vou ver se eu dou um peãozinho lá perto daquele posto. Foi onde eu ganhei esse lancer aqui, né, mano? Como a Luka botou com o meu skyline. Eu vou dar um pulinho lá pra ver se tem algum rachinha hoje, né? Até porque hoje é quinta-feira. E de quinta, se eu não me engano, o pessoal se encontra lá, né, mano? Então, eu quero dar uma celerinha com os malucos lá, né, filho? Aí. O pior que você mata vermelho aqui, velho. Ó, agora, hein? Foi reto, ó. Ó, o tiro. Cê é louco, viu? O bagulho é muito forte, rapaziada. Obviamente, não é igual o R36, né, mano? O R36 é absurdo, mano. Parece que ele tá com tração integral. Tá o caramba 4 lá. O bagulho tá andando demais, mano. Esse aqui já tá mais suave, né, ó. Ele tá forte, mas não tá aquelas coisas, né, mano? Que bagulho que, tipo, sei lá, que parece que vai te dar um tapa na orelha, né, mano? O carro tá mais manso, né? Tá forte, mas, porém, manso. Vixe, agora que eu fui ver, mano, esqueci dessa concessionária aqui, mano. Praticamente vai ser nossa concorrente, né, cara? Foi aqui que eu busquei um carro, se eu não me engano. Acho que foi o bagulho do Tesla que eu vim buscar aqui. Eu não lembro que carro foi que eu vim buscar aqui, rapaziada. Mas, se eu não me engano, foi aí mesmo, cara. E aí, o que acontece? Vai ser concorrente contra nós direto, né, velho? Mas não tem problema, não. A gente bate de frente com o pessoal. Pelo jeito vai te ver mesmo, mano. O dias avisou e o tempo tá meio que mudando. Tá estranho, né? Vai fazer o quê? Aí abriu o semapó. Toma. Consegui. Celo. Ai, o maluco entrando na frente, me entrando louco, filho. Essa ideia. Aí, mano, tive que resolver umas coisinhas antes, né? Na parte da casa lá. Terminando de assinar os papelados. Acabei demorando pra vir pra oficina, né, mano? Mas tá bom. Já tá anoitecendo, porém, vai dar pra gente fazer o trampo, né, mano? Eu ia envelopar, tá ligado? Eu pensei em passar um plotter aqui, pá e pum. Mas eu não sei se eu passo um plotter ou se eu pinto, hein, mano? Falta que pintar não vai dar pra fazer isso hoje. Que bagulho vai dar um trampo. Vai ter que lixar, jogar prime. Eu acho que eu tenho um plotter aí, mano, de qualidade. Que vai parecer pintura, que o bagulho brilha. Mas brilha com força, rapaziada. Eu acho que vai ficar bala, mano. Aí sim, esse carro vai ficar como, né? Aquele modelão pra gente dar uns acelereiros, né, mano? Deixa eu ver se o CJ tá aí, né, mano? Que eu dei um salvinho nele pra ele vir me fortalecer também. Ele falou que já ia encostar. Olha ali, mano. Nossa H2E aqui não precisa dar um talento, né, mano? Porque se eu não me engano vai ter outras corridas lá na gringa. E o parceiro lá que convocou o bagulho, né, mano? Aí, ó. Você é louco, filho. Essa daqui é bruta, rapaziada. Essa daqui anda, hein? Vou falar pra vocês. Essa daqui é canhão. Deixa eu ver se o CJ tá achando. Olha ele aí. Olha o menino aí, ó. Aí, ó. Tinha deixado ele morando lá na outra casa. Na verdade, ele tá lá ainda, né, mano? É que eu tô só esperando o pessoal ir... Sei lá, porque eles têm que pegar a documentação daquela casa lá, né, mano? Aí o CJ vai morar comigo. E aí, CJ? Boa pra nós, velho. Beleza? Deixa eu te falar. Já chegou o pessoal lá pra fazer a mudança? Os caras falam que tá com a minha casa pra amanhã cedinho. Não, tu demorou então. Então amanhã cedinho te ajuda a pegar as coisas pra você ir lá pra minha casa lá. Fechou? Beleza, tá de boa. É, nóis. Chega aí antes que... Parece que vai chover já já, hein? É, tô vendo. O tempo tá mudando toda hora aqui. Então, ó. Chega aí. Qual que é a ideia? Ainda vai plotar o meu carro novo, beleza? Você vai me ajudar a fazer essa parada aí. Chega aí. Plotar. Isso, lancerzão aqui, ó. Eu ia pintar, mas ia dar muito trampo, tá ligado? Então eu acho que eu vou meter um plotter mesmo. O que você acha? Ah, cara. Vai ser uma cor... É a cor do veloz friosos, tá ligado, né, mano? Do dois. Tá ligado. Só não vai ter os adesivos laterais, mas a cor eu quero idêntica, mano. Mesma pegada. Demorou, então eu vou pegar o plotter lá que tá lá no estoque. Já vai limpando, passando a mágoa pra poder limpar, tirar a gordura da lata, tá ligado? Pra gente poder fazer a plotagem, demorou? Demorou, valeu. Ó, mano, é bom que a gente já vai dando um banho no carro aí. Tem que tirar, né, mano? Pra poder plotar tem que tirar toda a sujeira da lata, deixar o bagulho naquele... Ai, cara, quase caí, mano. Deixar o bagulho naquele modelão pra gente poder fazer a plotagem e não ter problema, né, mano? Aê, mano, passei um paninho aqui, joguei uma tintinha aqui na roda, né, mano? Se liga só, a gente tirou aquele dourado porque tava combinando quando o carro era branco, rapaziada. Mas olha a cor que a gente jogou, mano. Olha esse plotter, pessoal. Como que o bagulho brilha, mano. Esse plotter é cabuloso, velho. A gente colocou em todas as emendas, tá vendo? Até quando você abre a porta, você olha ali por dentro da porta, a gente colocou o plotter também. Ficou muito louco, rapaziada. Essa cor vai ser a nova cor do nosso lancerzão com as rodas naquele modelo, né, mano? Olha aqui. O que vocês acharam? Curtiram ou não? Aí você vai falar, poxa, só falta o adesivo. Não, mas não tô muito afim de pôr o adesivo, não, galera. Eu acho que não vai ficar legal com o adesivo, não. Vai ficar muito temático. E aí, CJ? Aí, tá na qualitê aí, filho. Caraca, tu fez... Ô, louco, tu fez... Tem a parte interna do cofre aqui, mano. Que jeito que você fez aí? Poxa, de roda tudo, ó. Tem meu talento, né, velho? Tá ligado, filho. Aquele modelo aí, ó. Esse bagulho ficou muito louco. Você é doido de fechar as portas aqui, meu irmão. Pera aí. O mais bonito que esse aí sabe qual que é só. Qual? O vermelho, né? É, pode ir pá. Pode ir pá. Fecha o capô aí pra nós aí. Aí, mano. Beleza, filho. Legal desse carro aqui que ele é quatro portas, né, velho? Isso que eu acho muito louco desse carro aqui. Quatro portas. Olha isso aí, rapaziada do céu. O que vocês acharam, mano? Pega a visão desse carro aqui, mano. Que... Sei lá, ele parece um amarelo olhando daqui. Aí você vem daqui assim, ó. Parece um verde. Ah, mas... Olha aqui, que louco. Parece que ele é amarelo aqui no pé do capô aqui. E pra lá, verde, mano. É, então. Eu acho que é amarelo, mano. Um tom de amarelo. Então, mano. Dá uma partida nele aí. Dá uma rézinha ali pra nós ver uma parada aqui. Vamos ver. É, bem marca texto. É, bem marca texto mesmo essa cor aqui, mano. Nossa, essa cor ficou cabulosa, rapaziada. Liga o farol aí. Vamos ver. Ó. Caraca, mano. Desliga aí o farol. Olha isso aqui, rapaziada. Que bagulho louco, mano. Olha a frente desse carro. Nossa, bagulho no escuro. Meu Deus do céu. Olha o neãozinho. Nossa, agora o neão combinou, hein. Ó. Olha os tiros. Cuidado, CJ. Cuidado. Liga o farol aí. Olha a rapaziada. Que bagulho. Olha o farol iluminando. Aí, CJ. Vou dar um piãozinho com ele aí. Demorou? Pode ir lá pra casa. Depois eu acerto com o celular os valores lá. Fechou? Valeu, CJ. Obrigado, meu patrão. Você é louco, rapaziada. O carro ficou insano, insano, insano. Pessoal, vamos dar uma testadinha aqui. Vamos seguir sentido lá pro quinta race, né, mano? Que é lá naquele posto lá que eu falei pra vocês. Aí, deixa o farolzinho normal que tá no farol alto. Vai que a gente encontra alguma pessoa pra dar uma acelerada com o Darstelar, né, mano? Naquele modelinho. Ó. Ó isso aqui, mano. Tá maluco, fechicadona. Por que ele tá buzinando aqui, velho? Bora aqui no cantinho, peraí. Olha aí. Bora o racha. Chave na chave. Tô de sacanagem, SJ. Olha, meteu logo lá, lá, lá. Aí, mas é doidinho mesmo, mano. Mas enfim, vamos meter margem. Nossa, bem que o Dias falou que ia chover. Olha a chuva que tá aqui no próximo centro, velho. Você tá maluco, velho. Só que eu queria ir lá no quinta race pra ver se tinha alguém pra acelerar lá, né, mano? Bom, vamos passar lá perto no curso e tentar, né? Vou dar uma esticadinha aqui, ó. Você é louco, ó. Que isso, mano? Ah, tem um maluco que ia acelerar na chuva. E tem um outro jeito. Vamos atrás dele, rapaziada. Tá maluco, parceiro? É ali? O giro do bagulho aqui é milhão, filho. Ó, ó, um pouco. Aquela redução pra mostrar o giro, ó. Mostrar o pop zedbang, filho, no bagulho. Ó o mano vindo, ó o mano vindo, ó o mano vindo. Ah! Tentamos, filho. Toma. Peraí. Caraca, aquele ali, bagulho. Tá se tracionando tudo, velho. Tá, per... Tá, peraí, eu passei no buraco ferrado ali, hein? Tá doido, filho. Ó, tem que ligar o foró aqui. Peraí. Aí. Nossa, o foró, cadê o maluco? O maluco subiu, parça. É, mano. Meu lanço tá fraco, rapaziada. Vou ter que mexer nele, mano. Melhorou quase nada esse stage, mano. Vamos ver o mano aí, ó. A cara do otário. Acho que não dá pra ver nada. É o maior escuro. Ixi. Ó lá, acho que vai entrar no posto, hein? Ó lá, entrou no posto. Vamos ver a cara do Zé Mané. Ó o estilo do bagulho, parça. Parar aqui pra poder abastecer, né? Ó lá, o Zé Ruela lá pra aqui, cara. Vídei que eu vou ali na recepção, né, mano? Só pra ver a cara do Noia. Eita. Amor, tu tá suco. Quase no combustível, né? Tá andando. Ai, ai. Caraca, tomou o pau de uma mina, parça. Vou ver o cantinho pra não dar uma olhadinha. Oi. Ah, eu tô aqui no posto. Ah, eu queria acelerar na rodovia, mas não achei ninguém. Tem só um táxi na rodovia agora. Deixa eu ver essa mina chamando de táxi, parça. Metei mais daqui, não quer passar vergonha, não. Caramba. Caramba, a mina tem uma Mercedes, parece que carro que é esse aí. Mercedes não. Ai, ó, 350, 370 aqui. Ai, bagulhando, hein, mano. Merda, mano. Passa uma vergonha, parça. Não, vou ter que mexer nesse carro. Vou dar um salve no Dias. Vou falar pra ele que vai ter que me ajudar a mexer nesse carro aqui, mano. Você tá maluco, mano. Ah, mina lá. Deixa eu meter mais daqui antes que eu passei uma vergonha maior, mano. Vou mexer nesse carro aqui amanhã eu vou pra vocês lá daqui, mano. Tá maluco, velho. Vambora, 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 rapaziada. Não deu muito certo não. Vambora, 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 vambora. Transcrição e Legendas Pedro Negri